Eu diria o som que a vida se nutra da sábia sabedoria divina. Agradeço ao universo por esta chuva, agradeço por este vento, agradeço pelo dia de hoje, agradeço pela oportunidade de saber ensinar, educar e curar as pessoas em alma holística. Agradeço pelos dias bons e ruins, agradeço pelo que deu certo e pelo que não deu certo, agradeço pelo inferno e pelo céu que é só céu. Com muito amor, Ednilson Lourenço de Moraes, um grande abraço, um grande abraço.